Devinho Novaes é um dos grandes cantores de Sergipe que teve uma infância bastante complicada e com a rocha em sua vida conseguiu dar a volta por cima e hoje irei mostrar pra vocês a vida milionária de Devinho Novaes E aí minha rapaziada, como é que vocês estão, velho? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês a vida milionária de Devinho Novaes esse cara que tá fazendo um grande sucesso aí em todo o Brasil levando nossa rocha aí pro todo mundo Então, hoje irei mostrar pra vocês a vida milionária de Devinho Novaes Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, hoje irei mostrar pra vocês a vida milionária de Devinho Novaes Devinho Novaes que veio de Sergipe aí, que tem uma agenda de show bastante lotada e com certeza sofreu bastante na sua infância e já deu a volta por cima Devinho Novaes hoje que já fez show em todo o Brasil, também já fez Tunei pela Europa e hoje se tornou um dos grandes cantores, considerado por muitos como um dos três melhores de Sergipe eu mesmo considero Devinho Novaes entre os três melhores de Sergipe não sei se ele fica em segundo, em primeiro ou em terceiro lugar mas sei que ele fica entre os três melhores de Sergipe Então rapaziada, pra algum de vocês aí que não sabe, Devinho Novaes tem uma fortuna avaliada em 10 milhões de reais isso mesmo, 10 milhões de reais mas antes de você vir aqui embaixo nos meus comentários, comentar falando que eu estou mentindo e tal eu vou deixar o link aqui na descrição pra você passar lá e poder conferir pra ver que eu não estou mentindo que a fortuna de Devinho Novaes hoje é avaliada em 10 milhões de reais outra coisa também que eu gostaria de deixar bem claro aqui que essa fortuna de Devinho Novaes foi do início desse ano agora de 2019 possa ser que agora no final agora, já chegando em 2020 nós estamos chegando já em 2020 possa ser que isso possa ter aumentado e possa ter também que tenha diminuído mas no início do ano a fortuna dele era avaliada em 10 milhões de reais cara, uma grana muito boa hein eu ostentando com 1.100 reais, o cara com 10 milhões nossa do céu eu com esses 10 milhões eu poderia fazer muitas coisas, hum, caramba então rapaziada, a primeira coisa é que a fortuna de Devinho Novaes está avaliada em 10 milhões de reais querendo ou não, nós homens temos assim um hobby né cara que a gente gosta muito de carro cara e Devinho Novaes não é diferente, Devinho Novaes é um cara que ama muito o carro e assim, em sua garagem ele ostenta assim com alguns carros e um desses carros que Devinho Novaes ostenta é um Porsche cara um Porsche super lindo foi logo no início da carreira, quando ele chegou mesmo ao auge dos auge ele conseguiu comprar esse Porsche eu vou deixar a foto dele aqui também pra vocês verem, porque o Porsche de Devinho é muito top cara então vamos lá ver um pouco do Porsche dele rapaziada, muito lindo esse Porsche de Devinho Novaes Devinho Novaes também tem outro carro que é uma BMW vermelha, muito linda também talvez algum de vocês aí já viram várias vezes seu perfil oficial no Instagram, que é Devinho Novaes também me segue lá no meu Instagram, Emerson Luiz está aparecendo aqui na telinha lá você fica vendo todos os lançamentos também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no Youtube, beleza? e então rapaziada, Devinho Novaes tem essa BMW vermelha também muito linda cara, essa BMW dele eu vou deixar a foto dela aqui aparecendo na telinha também pra vocês verem, porque Devinho Novaes ostenta demais cara, com essa BMW dele e é muito linda, e assim velho antes também de vocês me comentar Devinho Novaes com certeza é muito merecedor disso tudo que vem acontecendo na carreira dele porque ele foi um cara que sofreu demais e assim eu admiro muito a história de Devinho Novaes porque assim cara, foi sofrido e hoje ele chegou em um ótimo patamar e assim ele merece tudo de bom na vida dele e muito e muito mais ostentação do que isso então Devinho Novaes também tem um Porsche tem essa BMW vermelha e também vou mostrar mais aqui pra vocês que é uma casa dele lá em Sergipe cara, uma bela de uma mansão já abriu as portas da casa dele pra algumas reportagens e também tem algumas fotos aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui ele no seu Porsche, em frente a sua casa ou é o fundo alguma coisa assim mas eu sei que é a casa dele lá em Sergipe então vamos mostrar Zé velho, que bela mansão de Devinho Novaes Novaes ainda tem o ônibus da banda porque a banda é dele então o ônibus é dele também então ele tem esse belo ônibus aí da banda que ele carrega toda a sua equipe ele pro seu show eu vou mostrar esse ônibus aqui pra vocês vamos lá pois é meu rapaziada e pra vocês que não sabem Devinho Novaes saiu da Augusto Produções se você não viu esse vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição que é pra você passar e poder conferir e ele saiu da Augusto Produções e junto com sua avó ele criou uma empresa pra cuidar da sua carreira né cara então ele criou uma empresa junto com sua avó pra vender seus shows e cuidar da sua carreira aí em geral então gente isso foi um pouco aí da vida milionária de Devinho Novaes é um cara que tá crescendo muito na vida e vai crescer muito, muito, muito mais ainda e se você gostou desse vídeo eu gostaria que você se inscrevesse no canal e ativasse as notificações que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? eu aguardo vocês no próximo vídeo também eu desejo vocês um feliz ano novo que aconteça tudo de bom na vida de vocês, ok gente? muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui como eu falei até o próximo